Olá, tudo bom com você? Meu nome é Furnet e bem-vindos ao canal How to Be. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o Furnet no e-commerce. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer é ter acessado o painel administrativo do nosso WordPress. Então já estou aqui com o meu painel do WordPress aberto. E agora nós iremos no lado esquerdo, no menu lateral, e vamos clicar na opção chamada Plugins. Então basta clicar. Será então aberto a página de plugins e aqui vai listar todos os plugins que você tem instalado na sua loja, no seu WordPress. E o que você irá fazer é vir acima e clicar no botão adicionar novo. Será então aberto a página de biblioteca dos plugins do WordPress. E agora vamos do lado da direita, na barra de pesquisar plugins, iremos clicar e digitar a palavra Furnet. Então basta pesquisar. Após pesquisar Furnet, vai aparecer o plugin Furnet Shipping Gateway for World Commerce. Então aqui, correios, etiquetas e rastreio. É esse plugin que a gente vai utilizar. Então nós vamos clicar no botão instalar agora. E após instalado, basta clicar no botão ativar. Com isso, o plugin vai estar ativado corretamente, então o Furnet para o Commerce. O que nós iremos fazer agora é vir no lado da esquerda, no menu lateral, e nós vamos vir onde está escrito o Commerce. E ao colocar o mouse em cima, vai abrir um submenu e nós vamos clicar na opção de configurações. Na página de configurações, ele irá abrir na aba de geral, porém aqui nós vamos em cima selecionar o botão da aba de entrega. Basta clicar. Ao clicar em entrega, aqui ele vai pedir para a gente configurar uma área de entrega. Se você já tiver uma área de entrega configurada, vai mostrar aqui. No meu caso, eu não tenho nenhuma ainda. Então nós iremos clicar no botão escrito Adicionar Área de Entrega. E agora, vai abrir a aba de configuração da área de entrega. A primeira coisa que ele pede é o nome da área, e aqui é apenas o nome de identificação, então você pode colocar o que desejar. Eu vou colocar apenas como entrega. Em seguida, a região da área, e aqui você vai colocar para onde você entrega, qual país que você entrega. Eu vou, por exemplo, colocar como Brasil. Então tem a opção de selecionar apenas o Brasil, então vai ser toda entrega para o Brasil inteiro. Porém, se você só entrega em algum estado específico, como por exemplo, só entrega para São Paulo, você pode achar a opção de São Paulo, para o Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Então aqui você vai conseguir achar os estados separadamente, que você pode configurar, ou você pode selecionar o Brasil, e aí o sistema de frete vai ser para o Brasil inteiro. Em seguida, vai ter a opção de métodos de entrega, e nós vamos clicar no botão Adicionar Métodos de Entrega. Ele vai abrir um pop-up, no meio da tela vai ter a opção de Taxa Fixa, nós vamos clicar, vai abrir um novo menu, e aqui vai ter a opção de Freenet. Nós vamos escolher a opção do Freenet, e vamos no lado da direita, Adicionar Métodos de Entrega. Prontinho, agora ele já adicionou o Freenet corretamente, e o que nós iremos fazer é vir no lado da esquerda, e clicar no botão Salvar Alterações. Prontinho, agora já salvou as alterações desse sistema de área de entrega, e aqui onde está escrito Freenet, nós vamos colocar o mouse em cima, e depois clicar no botão Editar. E aqui onde nós vamos estar configurando os dados de acesso da integração do Freenet. Então a primeira coisa que ele vai pedir é o CEP de origem, e aqui você vai colocar o CEP do seu endereço, onde você envia as encomendas. Então eu coloquei aqui o meu CEP, em seguida tem a opção de Simulador de Frete, Estimativa de Entrega, vou deixar ativo, Dias Adicionais vou deixar como zero, e agora ele pede Usuário, Password e Token. E para fazer isso a gente vai ter que acessar a nossa plataforma da Freenet. Então eu já abri aqui a plataforma da Freenet, acessei o site da Freenet.com.br, e entrei no painel deles, você já precisa ter uma conta, então eu já estou com uma conta aqui, e na página inicial, nós iremos do lado da direita, na opção Integre Sua Plataforma, e vou clicar no botão Integração de Plataforma, vou clicar. Com isso será aberta a página de dados cadastrais, e aqui já vai direto para a opção de Canal de Venda e Chaves de Acesso. Então o que eu vou fazer aqui em Canais de Venda, vou selecionar uma plataforma. Se você quiser, você pode inserir o endereço da sua loja, mas é opcional, fica ao seu critério, coloquei aqui como site tutorial.com.br, e agora na plataforma eu vou selecionar a opção do Commerce. Com isso o que nós iremos fazer agora é vir no lado da direita, na opção de Chave de Acessos, e aqui ele vai ter as informações que a gente precisa, que é a chave, a senha e o token, então nós vamos vir primeiro na chave, que é o nosso e-mail, aqui no lado da direita tem um botão para copiar, então iremos clicar para copiar, então agora já foi copiado, vamos voltar para o WordPress, e colar no campo escrito Usuário, então vou dar um Ctrl V para colar, vou voltar para a Freenet, vim no segundo campo de Senha, vou copiar, voltar para o WordPress, colar no campo de Password, e por fim voltar para o Freenet, vim na opção de Token, vou do lado da direita copiar, voltar para o WordPress, e então colocar no campo de Token, cliquei, dei um Ctrl V prontinho, já configurado com sucesso. Abaixo tem a opção de Pacote Padrão, e aqui você pode colocar uma altura mínima, largura mínima e comprimento mínimo para os seus pacotes, então caso você não configure essas dimensões em algum produto, ele vai puxar o mínimo que você configurou aqui, ou se ele também não atingiu o tamanho mínimo, ele vai configurar aqui o tamanho mínimo da encomenda. Então feito isso, agora basta vir do lado da esquerda inferior, e clicar no botão escrito Salvar alterações. Com isso agora o Freenet já foi adicionado corretamente na nossa loja, então se eu acessar um produto qualquer da minha loja, vai ter a opção de calculador de frete, posso vir aqui e colocar um CEP de exemplo, e ao colocar o CEP, ele vai dar as opções de entrega disponível, então CDX, valor, o tempo, GED Log, o valor e o tempo, e o PAC, o valor e o tempo. E se eu vier no carrinho, dentro do carrinho irá aparecer também estimativa de entrega através do meu CEP que eu configurei, então ele já vai integrar e vai fazer o cálculo na página de produtos e do carrinho, dependendo dos produtos que eu institucionei. Caso você queira mexer nas transportadoras disponíveis, basta voltar na opção da página do Freenet, vir no lado da esquerda, no menu lateral, na opção Meios de Envio, clicar nele e vir na opção de Transportadoras. E aqui na aba de Transportadoras que você vai estar configurando as transportadoras que você quer utilizar no seu site, então tem Correios do GED Log, tem a opção do Correios Próprio ou Próprio Correios Econômico, e abaixo tem algumas outras transportadoras que você pode testar na sua loja, e aí fica na configuração dentro aqui da plataforma do Freenet. E com isso agora você já conseguiu configurar corretamente, integrar o Freenet junto do seu WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, se lhe ajudou, eu peço que por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau!